Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como pausar um download no seu Playstation 5. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo eu vou baixar um jogo no console. Reparem que se a gente selecionar a transferência do arquivo, nós não vamos ter a opção para pausar o download. Para pausar a transferência nós vamos apertar o botão Playstation do controle. E aqui nós vamos até a opção Downloads e Uploads. Vamos selecionar o arquivo e nessa nova página que abriu vamos selecionar a transferência de dados. E aqui nós vamos ter a opção de pausar, cancelar e excluir o download. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal. E aí